Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, eu tô aqui fazendo uma sobremesa aqui, essa sobremesa que eu tô fazendo aqui pro Dia dos Pais, né? Pra gente almoçar hoje, aliás, né? Uma sobremesa, enfim, do almoço de hoje. Eu tô gravando a parte, tá? Pra vocês, mas eu quero gravar um vlogzinho do dia aqui pra vocês. Aí eu aqui já tô com a minha panela no fogo já, tô cozinhando um frango aqui que eu vou fazer um fricassê. É... Posso mostrar pra vocês mais ou menos como é que eu faço, né? Eu temperei o peito de frango e botei aqui na pressão. E vou desfiar ele e depois posso mostrar pra vocês eu montando como é que eu faço o creme, né? Peguei a receita aí no YouTube. Tô ali lavando uma loucinha. E eu quero mostrar hoje pra vocês como é que vai ser o nosso almoço simples, nosso dia de domingo, né? A Marina tá ali no quintal, na saga ali do quintal, na saga das bananeiras. Olha como é que ficou, gente. Como é que abriu bem, ó. Quem me acompanha há bastante tempo desde que eu vim morar nessa casa aí, que viu a gente colhendo banana, viu as bananeiras, né? Deu muita pena, mas a gente teve que tirar porque dá muito trabalho. Olha ali. Olha aqui quanta palha já saiu. Olha aqui. Ele tá picotando as bananeiras pra ficar mais fácil, né? Pra desfazer disso, que a gente não sabe nem onde que vai desfazer disso. Porque isso aqui, pra queimar, é muito difícil. Não queima, né, gente? Vai tacando fogo, vai tacando fogo, o troço não queima. Isso aqui é a espalha, ele vai tacar fogo. Aí tinha um cadro de... Isso aqui tava no meio do quintal aí. Tinha um cadro de madeira velha ali atrás. Ele tirou tudo, pediu pra ele limpar ali atrás, ó. A gente já colheu os aipim, então abriu também aqui. Ali onde tá esses negócios ali, porque eu plantei aipim, a gente tem que marcar, senão a gente não sabe onde tá pra molhar. Ó, onde eu plantei e botei ali. Aí ele fez ali ontem aquele negócio de cimento ali. Tava um buraco por baixo do muro do vizinho, tava infiltrando água de lá pra cá. Aí ele fez aquela barreira de cimento ali. Pra ver se vai conter, né? Ontem ele fez, hoje ele já tirou a forma. Aí tá aqui limpando aqui. Olha quanta tábua, gente. As tábua estão cheias de cupim. Ele vai juntar aí pra botar fogo. Aí mais tarde botar aí, botando tudo pra ali, ó. Vai botando fogo aos poucos nisso aí. Um monte de madeira velha. E a gente que mora em cidade assim, gente, já não tem onde ficar tacando essas coisas, olha. Ele fez ali, ficou bom. Limpou em volta do coqueiro aqui. Não dava nem pra gente acessar aqui, que tava cheio de coisa. Aí tirou aqui, já tá aterradinho, ó. Tem que chapiscar esse muro aqui ainda. Ali vai ser onde vai ser a nossa área de churrasqueira ali. Já tô querendo desmanchar aquele canil ali. Gente, eu sou muito doida. Eu faço as coisas, daqui a pouco eu tô querendo desmanchar. Já não gostei daquele coisa ali. Já tô querendo fazer a área de churrasqueira de lá pra cá. Porque aqui no canto, como vai ter um quartinho, vai pegar um espaço, né? Aqui no canto. Vai pegar mais ou menos um metro e meio pra dois metros. Quartinho. Então, dali pra lá, eu tava querendo fazer tudo de área de churrasqueira, assim. Fazer um telhado. Pra poder a gente, quando fizer aniversário. Até agora hoje, né? Um outro dia do spa, a gente já botava... Já vai ter uma mesa que vai ficar aqui fora. Aí a gente já fazia tudo aqui fora. Aí eu vou botar um fogão pra cá, geladeira. Aí já podia tá fazendo as coisas aqui, arrumando a mesa aqui. Ficava até melhor. Que aí vai ter, né? Vai ter a sombra, o telhadinho. Aí já ficava aqui por fora mesmo. Aí aqui, ó. A gente tá aterrando tudo, ó. Olha a bagunça que tá. Mas uma hora vocês vão ver tudo arrumado. A gente vai depois comprar um caminhão de aterro pra jogar a terra por cima. Ele vai socar isso aqui tudo. Aí conforme vai chovendo, né, gente? Vai assentando também, ele vai dar uma espalhada. Depois vem a terra. Depois vem a terra. Aqui vai aterrar tudo isso aqui, tudo. Porque lá é alto, pra cá é baixo. Então a gente vai acertar esse quintal todo. Um caminhão de aterro aqui pra acertar esse quintal todinho. Aí vocês vão ver tudo bonitinho aí. Ele vai começar a fazer os alicerces também. Vai aterrar dentro dos alicerces. Aí eu tenho que comprar mais várias de ferro. Eu já tenho umas ali. Eu tenho que comprar mais umas quatro pra começar a fazer isso aí. E é isso, gente. Mas a gente vai fazer devagarzinho. Nada corrido, não. Isso aí vai ser ao longo do tempo. Aí eu vou mostrando os passo a passo pra vocês. Aí, gente. Eu já cozinhei meu frango. Desfiei meu frango. Desfiei na panela mesmo. Sacudi na panela. Agora aqui na panela eu botei azeite. Aproximadamente umas três colheres de sobra bem cheia de azeite. Botei cebola e alho picado. Cebola picadinha, alho picado. E tô refogando meu frango aqui. Lembrando que eu já cozinhei temperado no alho e no sal, tá? Agora eu vou botar... Você bota uma pitadinha aí de tempero do seu gosto. Eu vou botar uma pitadinha de tempero baiano que eu gosto. Pra dar mais um gostinho aqui. Só uma pitadinha de noz de tempero baiano que eu vou botar. Só isso. Aí o frango tá pronto. Aí eu vou fazer a parte ali do liquidificador ali. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar. Eu desliguei o fogo lá. Enquanto eu faz essa parte aqui, ó. Aqui eu botei uma lata e meio de milho, tá? Porque uma lata eu usei... Eu usei aquele sachêzinho, tá? Mas pode ser lata. Que é da mesma quantidade. Eu já tinha uma aberta. Tinha acima do meio. E uma inteira. Que eu botei aqui. Aí eu botei um creme de leite também que eu já tava aberto. Que eu usei na sobremesa. Mas tava quase cheio também. E mais um creme de leite fechado. Então foi um creme de leite meio e um copo... Um co de milho e meio. E agora eu vou botar um requeijão. Aqui meu filho vai botar aqui. E vou bater essa mistura aqui, ó. Botar um pó de requeijão. Você usa um requeijão da sua preferência, ó. 200 gramas. E você vai bater isso tudo aqui no liquidificador pra misturar com o frango lá. Aí quando eu for misturar lá, eu vou ligar o fogo mais um pouquinho. Só pra dar uma mexidinha lá. Pra deixar o frango cremoso, tá bom? Então, gente. Agora é só bater aqui, ó. Já botou requeijão aqui. Agora vamos bater, ó. Gente, já bati aqui. Pra vocês verem como é que é as coisas. É a realidade da vida que a gente mostra aqui, ó. Meu liquidificador pifou na hora que eu tava batendo. Não sei se vocês ouviram o barulho. Pifou não, ó. Aqui o copo tá aqui, ó. Vem ver que é mentira. Isso aqui debaixo dele já tava velhinho, ó. Olha aqui o que aconteceu. Ele acabou de despedaçar. Esse liquidificador já deve ter bem uns 4, 5 anos já. Era um liquidificador bom da Britânia. Foi só o copo. Aqui tá bom. Aqui quando liga tá batendo, tá bom. Só comprar um copo. E eu tenho já um outro motor aqui em casa. Eu tenho uma parte debaixo dessa de um outro. Também só falta comprar o copo. Porém, eu já tava... Eu já estava querendo trocar. Comprar um vermelho pra mim. Então, eu vou aproveitar e vou comprar um novo mais no final do mês. Aí... Só que agora, de emergência, meu marido teve que ir ali na minha mãe pegar. Já bati aqui, ó. Já bati o creme aqui. Já vou misturar ali e mostrar pra vocês. Já misturei o creme aqui no frango, gente. Vocês viram ali rapidinho ali no fogo. Agora já botei na minha travessa aqui. Agora eu vou cobrir com o queijo. Só isso. Não tem mistério nenhum. Vou cobrir com o queijo. Vou botar pra dar uma gratinada. E depois eu vou forrar com batata palha por cima. Só vai ser esse nosso almoço. Já fiz um arrozinho branco. É simples e rápido. Gente, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês as comprinhas que eu fiz de natura. Olha só. Eu comprei esse shampoo. Vi minha amiga lá, Isabel, mostrando as comprinhas dela, né? Creme que ela comprou da linha Soul, né? E já tinha bastante tempo que eu não comprava. Quando eu lançou essa linha, eu cheguei a comprar, né? Bastante coisinhas dessa linha Soul. Mas depois eu nunca mais comprei. E a nossa amiga Viviane e Patrícia também estão sempre mostrando, né? E aí eu fui comprar outra coisa. Acabei comprando um shampoo. Esse aqui é cacheados e crespos. Ó, 200ml. E o condicionador, tá? Com o shampoo e o condicionador. E comprei a máscara express. Vou olhar aqui como é que usa. Ó. Eu não sei se já passa. Só tá aqui mais hidratação e definição. Vou olhar as instruções aqui como é que usa. Não sei se tem aqui como é que é. Não sei se já passa no banho mesmo. Que acho que é uma máscara rapidazinha de banho mesmo. Aí comprei esse lápis aqui, ó. Da Avon Color Trend Lápido Delineador de Olhos, tá? Esse aqui é uma cor castanho. Na verdade, o que eu tinha encomendado era outro. Mas não veio. Aí eu fiquei com esse daqui. A moça perguntou se eu queria ficar com esse aqui. Porque o que eu encomendei era pra sobrancelha. Aí agora eu encomendei de novo pra ver se vem na próxima campanha. O batom que eu encomendei também não veio. Aí só isso aqui deu 40 reais, tá? Ela fez pra mim tudo 40 reais. Me deu um descontinho. E eu fui lá pra comprar um perfume. Dei pro meu esposo, dia dos pais, esse caiaque Uber aqui. E ela me deu esse aqui junto, né? Fez um kitzinho pra mim. Me deu um descontinho. Aí eu sei que eu não vou dizer quanto saiu. Que foi presente, né? E ele vai ver meu vídeo. Ele tá aqui escutando. E aí eu comprei o perfume com esse desodorante. Esse aqui é um refil, tá? Do desodorante. É um refil. Mas como ele já tem aquele... Ele tem de outro aqui, ó. Ele já tem isso aqui. Dá pra ele colocar. Esse aqui é o Aventura que ele tinha comprado. Aí depois dá pra ele botar esse refil aqui ali, né? Ele já tem esse... Então esse aqui foi o presente dele que eu comprei pro meu filho dele. Pra gente dar ele, dia dos pais, né? Então foi essas minhas comprinhas aqui. Que eu fiz de Natura e Avon. Então, gente. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá quente. Olha aqui. Ficou desse jeito, tá? Ó. Não deixei o queijo ficar dourando muito, não. Só deu uma derretidinha. E esse cantinho tá sem batata porque meu filho mais velho não gosta de batata palha, tá? Aí eu botei aqui pra gente, pra cá. Deixou o cantinho lá, né? Pra ele sem. O arrozinho tá ali. O refrigerantezinho tá ali. Né? A gente vai botar a nossa comidinha aqui. Vamos almoçar a mesinha pequena. Almoço simples. Né? Mas pra você ver que você não precisa ter uma mesa linda e maravilhosa. Que eu não preciso de cadeira acolchoada pra você fazer um almoço pra sua família. A gente tá com essa mesinha pequena. A outra ainda não chegou a pé, né? A minha outra ali que eu ganhei. E eu ainda não comprei ainda uma. Um dia comprarei uma pra arrumar a mesa. A porta é muito linda, muito maravilhosa, né? Botar aquele jogo americano. Mas se você não tem um prato bonito, um copo bonito, você não pode arrumar a mesa. Né? Por isso você vai deixar de fazer seu almoço caprichado, gostoso, pra sua família. Né? Por causa que você não tem uma mesa, porque você não tem um prato, porque você não tem um copo. Então é isso. Tá bom, gente? Beijinho, tchau e fui! Gente, eu esqueci. Eu finalizei o vídeo, mas eu voltei aqui rapidinho e mostrar pra vocês como é que ficou o meu pavê. Pra quem viu a receita do pavê aí, né? Acredito que a receita vai entrar antes desse vlog. Não sei o que vai entrar primeiro. Aí tá aqui a finalização do pavê. Nossa, ficou super durinha a... Ó. Ó, gente. Ficou durinha a ganache delícia. Olha como é que fica bonito aqui. Ó, aqui, ó. Ó. Que delícia, gente. Delícia pura. Primeiro pedaço vai para o papai, que hoje é dia dos pais. Toma, papai. Aí, papai. Ver se tá bom. Bora botar pras crianças aqui. E é isso. Experimenta aí, diz se tá bom. Não vai falar que tá ruim, né, gente? Vai ruim, não vai falar, né? Que delícia. Ai, ai. Faz aí na sua casa e diz aí, gente. Se vocês gostaram, tá bom? Dê joinha aí. Agora sim. Tchau. Fui.